A festa é esperar por ela. Já dizia Machado de Assis. E eu concordo com Machado de Assis. O melhor da festa é esperar por ela. Porque depois que a festa chegou, perdeu a graça. Não é isso? Cardini, o mentalista, que traz você, ó Cardini? Como já falei, hoje nós faremos uma experiência diferente. Eu não vou ler o pensamento de ninguém, eu não vou acertar nada, não vou descobrir nada. Eu vou ensinar uma técnica para se testar a percepção extrasensorial. E vocês aí em casa poderão fazer. Eu recomendo que façam excepcionalmente essa experiência e muitos se surpreenderão. Evidentemente que as pessoas não terão em casa um baralho Zener. Como é o nome? Zener. 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 Então foi um baralho que foi criado em 1930 pelo Dr. Reine, na Universidade Duke, Carolina do Norte. A primeira universidade de parapsicologia do mundo, universitária, né? E ele testou a telepatia, a telequinésia, de uma forma estatística, para comprovar a existência realmente do fenômeno. E ele então desenvolveu esse baralho, esse baralho com símbolos. São cinco símbolos repetidos cinco vezes. A cruz, o triângulo, a estrela, o quadrado, né? Claro que vocês em casa não terão esse baralho. Mas vocês poderão utilizar um baralho comum, que tem 52 cartas mais um coringa. E tem quatro cartas repetidas. Tem quatro cinco, quatro reis, quatro dez. Então o que nós vamos fazer agora, vocês poderão fazer com baralho normal. Eu preciso, para fazer essa experiência, da colaboração de alguém. Você que está mais próximo, colaboraria, né? Sem dúvida. O cachê é na saída. Perfeito. Aqui nós temos o envelope, por favor, verifique. O envelope não tem nada dentro, é o envelope preto, vazio. Nada, né? O que fará Cardini, o mentalista? Cardini é sucesso. Nós vamos deixar aqui, então, isolado, não tocarei mais. Vamos deixar aqui, ó. E aqui nós temos esse baralho, então, que eu já mostrei. Um baralho de símbolos, né? Vamos dar uma misturada aqui, ó. Para que a gente não saiba nem uma carta de cima, nem de baixo. E eu gostaria agora que você escolhesse uma carta, mas da forma mais livre possível. Você vai cortar em qualquer ponto e a carta que tiver no corte, nós vamos separar sem ver a carta. Diga, Cardini. Não tem indução, não tem nada. Por favor, corte onde quiser esse máximo, onde quiser. Coloque aqui. Cardini mentalista e a sua trilha sonora. E essa carta você tire sem tocar. Sem tocar, né? Não, desculpe, sem ver, sem ver. Sem ver, coloque aqui do lado. Sem tocar, não consegue ainda. E nós colocaremos, então, nesse envelope preto aqui, que vocês verificaram que não tem nada. Nós colocaremos essa carta. E vamos colocar aqui, e o bíblio vai guardar até o final. Até o final. Que não será longo, que o coelhinho da Páscoa está chegando. Exatamente. Você poderia ter escolhido qualquer carta, mas ninguém sabe, nem mesmo você. Esse baralho tinha 25 cartas. Tiramos uma, ficaram 24. Nós vamos fazer dois montes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze cartas aqui. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, tem dois montinhos aqui, dois mastos e doze cartas. Com total liberdade, você pode escolher esse monte ou esse? Esse aqui. Pode pegar. Que fará Cardini, o mentalista? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirando cartas simultaneamente, virando para cima, uma por uma. As que coincidirem, nós vamos deixar separadas. Então, a primeira carta aqui, não coincidiu. Não. A segunda? Não. Coincidiu a estrela. Estamos em take. Ah, coincidiu. Coincidiu aí. Vamos novamente. Não coincidiu. Não coincidiu. Não coincidiu. Não coincidiu. Ó. Coincidiu. Coincidiu novamente. Estrelas. Estrelas. Vamos continuar. Ondas, não teve coincidência. Que fará Cardini, o mentalista? Não. Não. Tuas cartas que coincidiram, pura estranha, coincidência, se repetiram aqui, foram. As estrelas. E aí? E antes, você cortou em qualquer ponto do máximo e tirou uma carta. E eu pediria que o Bibo abrisse e mostrasse a carta que você livremente escolheu no início do experimento. Uma estrela. Ah. Muita coincidência para ser coincidência. Você tem grande poder mental. Cardini, o mentalista é sucesso. E vocês tentarão em casa e muitos se surpreenderão vendo que conseguirão repetir aquilo a mesma coisa que fizemos na televisão. Muito bom. Excelente. Cardini e a sua assinatura televisiva. Em instantes, doutor Batista fazendo a comparação. O que é melhor...